Fim de ano na Record é só alegria. Fala sério, não nascemos um para o outro. Quem vai ser o grande vencedor do concurso Olimpiadas? E a diversão não para. A música sertaneja vai contagiar todo mundo. Hoje, tudo é possível especial com Ana Rickman. Fim de ano na Record do jeito que o povo gosta. Música